Mais uma semana de batalhas, desafios e muitas emoções aqui no TheFore. Tudo que rolou por trás das câmeras, você vê agora com exclusividade. A Dani chegou muito afim de batalhar por uma cadeira, mas não conseguiu os três azuis dos jurados. Por que você acha? Acho que eu estava muito nervosa, muito nervosa. Descontou muito. A nossa voz é muito influenciável pelo seu estado de espírito e eu estava uma filha. Se você fosse aprovada, com quem você ia batalhar? Com o Léo, com certeza, porque a Thay já tinha ido, era a minha primeira opção e a Negra é minha amiga. Você faria algo diferente? Acho que sim, acho que eu mudaria o repertório, talvez. Acho que eu escolhi um repertório que é muito comum para mim na noite, mas para uma situação como essa talvez não fosse mais adequado, poderia ter escolhido outras coisas. A Mari canta muito, é ainda mais bonita pessoalmente, conquistou os jurados, foi para o duelo com a Negra, mas não rolou. É a vida, né? Está tudo certo, gente. Aqui é só amor. Acho que eu consegui fazer exatamente o que eu queria, conseguir passar a mensagem, conseguir me conectar e, como o Léo disse, fazer uma apresentação ascendente. Acho que fiz o meu trabalho. E na hora de escolher com quem doer lá, você não pensou duas vezes? Já sabia que ia ser com a Negra? Na verdade não, porque acontece tanta coisa lá atrás, mas aí o João Marcelo acabou dando um palpite. Eu falei, poxa, talvez tenha mais a ver por conta do estilo vocal e tal. A Thay chegou na semana passada desbancando o Cacá com muita emoção e no episódio dessa semana ela foi a primeira a ser desafiada e perdeu sua cadeira para o Ivan. Ivan, como descrever, como resumir essa montanha russa de emoções? Quando ele entrou eu já senti um negócio, ele olhou para mim, eu senti uma olhada e falei, eu vou ser escolhida se ele passar. E com certeza ele ia passar porque ele é muito bom. Mas eu pensei, falei, não, eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor, eu estou preparada. Eu acho que eu consegui passar tudo o que eu queria ali na música e estou muito orgulhosa da minha apresentação. Vou levar isso para mim para o resto da vida, essa ajuda, sabe, na música, que às vezes é tão difícil. E aqui eu consegui sentir isso de coração e de verdade com todos os participantes, não só com os quatro, mas com todos que eu consegui conhecer aqui. Estou muito feliz. Tom foi o último desafiante dessa semana, aprovado pelos jurados, foi para o duelo com o Léo, cantou Guns N' Roses no tom original, mas não rolou. Não rolou, não foi dessa vez, não tem problema, os The Four são incríveis, a gente veio para batalhar e batalhou. Você se permanecesse, talvez a gente te ouviria cantando, te veria cantando outros ritmos? Sim, eu acredito que sim, até porque o arranjo dessa música já foi um pouco diferente do Guns N' Roses, já foi um pouco diferente do arranjo original. Então, para mudar um pouquinho mesmo, para dar uma outra cara, para que eu não ficasse preso só dentro do rock mesmo. Mas eu acho que veria sim, alguma coisa diferente. Parabéns! Obrigado. Dá um grito de rock'n'roll aí para terminar. Rock'n'roll! Uuuuh! O Ivan chegou para ficar, desbancou a Thay num duelo realmente emocionante. Um duelo bonito, honrado, eu me senti muito bem, ela é incrível, impressionante, ela tem uma beleza total. Além da voz? Da voz também, e eu sou muito fã dela, eu tenho certeza que as portas se abrirão para ela e ela fará muito sucesso. E falando de você, qual você acha que foi a sua grande sacada, o seu grande diferencial? Eu acredito que me entregar totalmente, porque eu falei no início, vocês não podem cobrar que eu estou sem vontade. E eu mostrei toda essa vontade nessas músicas. Nas músicas. E essa potência, cara, como faz para ter essa potência na voz? Olha, meu, eu não sei se é alimentação, eu não sei, mas eu acredito que seja um talento dado por Deus mesmo. E aí, Léo, dessa vez não foi o primeiro da noite a ser desafiado, foi o último, e o que você preferiu? Cara, eu acho que eu prefiro ser o primeiro, porque eu suei como nunca tinha suado na minha vida. Ficar esperando a batalha, foi difícil. Cara, o Tom, o seu desafiante, canta demais, hein? Canta muito, canta muito, eu já tinha conhecido ele antes, um baita adversário. Foi a batalha mais pesada que você já viveu no programa? Foi uma das mais pesadas, com certeza. Até por conta de eu ficar mais tempo esperando e esfriar a voz, eu fiquei um pouco mais nervoso. Essa semana, como ela disse na semana passada, ela não passou ilesa. Participou de um baita desafio, hein? Que batalha! Que batalha! Dessa vez foi, foi o meu primeiro desafio. E olha, é muito difícil segurar a emoção pra conseguir dar o 100%. A Mari é muito incrível, eu achei que foi assim, ela realmente na apresentação dela, na segunda, ela cresceu muito mesmo. E eu tive bastante medo. Tô muito feliz, muito ansiosa e a responsabilidade cresce, assim, de uma forma imensa. E agora é pensar numa música muito boa, continuar surpreendendo e agradar a galera que é quem vota. Santa Ela ficou de boa essa semana. Eu não esperava, na verdade. Eu achei que eu ia ser o primeiro a ser desafiado, eu achei que o pessoal tava com um sentimento meio, cara, esse cara é bom, mas eu quero tirar ele. Chegou agora, de repente ainda não botou tanto medo. É, então, eu achei que isso ia acabar acontecendo, mas acabou que ninguém me escolheu, eu fiquei por último. E no final, quando a minha cadeira ficou vermelha, cara, foi um alívio geral. Mas é mais uma semana pra praticar, pra treinar e pra chegar mais forte ainda na próxima. Antes de começar, na verdade, a gente tinha combinado, vamos fazer esse primeiro episódio sem ninguém sair da cadeira. Mas aí, na primeira, já chegou o Ivan com toda aquela potência, com toda aquela rouquidão e drive na voz, a gente falou, cara... Ah, então quer dizer que vocês quatro tinham combinado de fazer de tudo pra não perderem a cadeira. É, a gente tinha gostado muito do grupo, a gente teve uma interação muito boa. E você acha que só vocês quatro pensaram isso? Nenhum dos outros quatro pensaram isso? Não, então eu não sei. Eu sei que o nosso clima tava muito bom, a gente gostava muito da Thay, mas o Ivan realmente é um cara muito merecedor. Ele chegou falando que ele quer, que ele tá com sangue nos olhos e ele merece muito essa cadeira. É, a cada semana esse programa tá mais incrível. A gente espera que você tenha gostado desse conteúdo especial pra você. Até semana que vem. Tchau, tchau.